Ah, tá. Eu tô achando ela limpíssima, só 40 e meias pra ler. Tá tudo sob controle. Fé em Deus, que vai dar tudo certo. Já deu. Bom, então a gente, deixa eu ver se já começou a gravar aqui, pronto. A gente começou na aula passada, nas aulas passadas, né, a gente desenvolveu as equações para sistemas, aquelas cinco equações básicas para sistemas. A gente chegou na expressão para o teorema de transporte de Reynolds, né, que era essa equação aqui, em que a gente relacionava as variações das propriedades dos sistemas com as características do volume de controle, né, taxa de variação da propriedade no volume de controle, mais o fluxo da propriedade pela superfície de controle, né. E aí a gente aplicou o teorema de transporte de Reynolds para a equação da conservação da massa, chegamos nessa primeira expressão, para a conservação da massa, e vimos alguns casos especiais. E, na aula passada, a gente começou a tratar da equação da conservação da quantidade de movimento linear, né. Então, na equação de conservação do momento linear, a gente descreveu, né, o que era o momento linear, usamos o teorema de transporte de Reynolds, fizemos as devidas substituições, né, e chegamos a uma expressão para o teorema de transporte de Reynolds, para a conservação do momento linear, para um volume de controle, para a conservação do momento linear, somatório de forças que atuam sobre o volume de controle, é igual a taxa de variação do momento do próprio volume de controle, que geralmente esse termo aqui é igual a zero, mais o fluxo líquido de momento através da superfície de controle. E aí, esse fluxo de momento, né, de quantidade de movimento, ele ocorre justamente pelo fato de que o fluido que escorre, ele tem uma dada velocidade, né, e como a gente tem uma vazão mástica aqui, que multiplica essa velocidade, então isso aqui produz uma variação do momento linear, então, se traduz em uma força, né. E aí, na aula passada, a gente aplicou essa equação da conservação do momento linear para esse caso aqui, né, em que a gente tinha justamente um recipiente que pesava um dado peso aí, 22,2 newton, e aí tinha uma massa aqui de fluido, que era água, né, e aí a gente tinha uma corrente de água que também era adicionada a esse recipiente, né, e aí saía também pelas laterais, então a gente fez, aplicou justamente a conservação do momento linear para esse volume de controle aqui, destacado em azul, né, e avaliamos essas forças na direção X e na direção Y. Então, aí a gente viu, ó, tem forças de campo aqui, quais forças de campo? Peso da água, peso do tanque. Temos forças de superfície, que seriam essas forças de superfície? Seriam forças referentes à pressão, forças referentes à presença de tensões cisaliantes nessa superfície de controle, né. Então, nesse caso aqui, a gente não identificou nenhuma delas. Somente a força de superfície de resposta, né, em que a gente tem, né, o volume de controle exercendo uma força sobre a vizinhança, a vizinhança respondendo aqui sobre o volume de controle com essa força Ry, tá. E aí a gente pôde calcular qual que era a magnitude de Ry, mas vimos, basicamente, que se tratava da soma dos pesos, né, da água e do tanque, mais o momento que era transferido em decorrência dessa corrente aqui de fluido que escoava, certo? Fizemos o mesmo para a direção horizontal, né, e aí vimos, ó, que essa força RX, ela surge, né, ela só vai existir a depender dos valores de quem é velocidade V3 e quem é velocidade V2 e quais são as áreas de escoamento, né, para A3 e para A2, certo? Ah, mas eu não sei como que eu determino isso, né, bom, V2, V3 e V2, né, podem de alguma maneira ser determinados a partir da conservação da massa, né, porque a gente sabe a massa, a vazão mástica que entra aqui nesse elemento, né, então a gente pode saber as vazões másticas aqui de saída, né. Se esse processo ocorre em regime permanente, a vazão mástica de entrada tem que ser igual à vazão mástica de saída, através de 2 e 3, certo? Então, esse tinha sido o exemplo que a gente tinha tratado na aula passada. Eu vou fazer para vocês mais, deixa eu ver aqui quantas questões a gente tem. Vou fazer para vocês aqui mais uma questão referente a esse tema, na aula de hoje. E aí a gente encerra essa parte de conservação do momento linear, trabalhando com volumes de controle que se movem, né, para a gente começar a tratar da conservação de energia, que é o nosso próximo tema, ok? Então, nessa questão aqui... Cadê? Vamos fazer essa ou vamos fazer essa daqui? Essa daqui eu já fiz em algumas, em algumas provas questões parecidas com ela, então, eu acho que é melhor a gente fazer essa daqui, certo? E aí na outra turma eu faço a outra questão, e aí qualquer coisa vocês podem checar, né, a resolução da outra questão com a outra turma, e aí ficam com ambas as resoluções, beleza? Nessa questão ele diz o seguinte, água escoa em regime permanente através desse cotovelo redutor de 90 graus mostrado nesse diagrama. Na entrada do cotovelo, a pressão absoluta é de 221 kPa, vamos anotar esse dado porque é importante, então, aqui nessa seção 1, pressão do ponto 1 absoluta é igual a 221 kPa, A área dessa seção transversal é de 001 metros cúbicos, então vamos anotar também a 1 aqui. A área da seção 1 é 001 metros quadrados. A saída, a área da seção transversal é de 0,0025 m², e a velocidade média de saída é de 16, então V médio na seção de saída é igual a 16 metros por segundo. O cotovelo descarrega para a atmosfera, então no ponto 2 a gente já sabe que a pressão no ponto 2 absoluta é igual a pressão atmosférica, e ele pede para determinar a força necessária para manter esse cotovelo no lugar, certo? Então, a gente vai pegar um volume de controle aqui, em que a gente vai abordar justamente essa seção de entrada e saída aqui, então esse seria o nosso volume de controle. E a gente vai avaliar, né, justamente as forças que atuam sobre esse volume de controle, que forças de superfície atuam, que forças de campo atuam, né, para a gente poder fazer esse balanço aí de quantidade de movimento linear. Pode ser que seja necessário, inclusive, a gente trabalhar com a equação de conservação da massa, para a gente chegar no nosso resultado final, ok? Então, percebam, as equações, elas vão, né, os conhecimentos, eles vão se somando, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui a nossa equação da conservação do momento linear. A gente está tratando aqui de forças, né, ele pede, determine a força. Então, a gente já sabe automaticamente que a gente vai ter que trabalhar com a equação da conservação do momento linear, porque é a única que trata justamente dessas, dessas forças, né. Então, vamos lá. Essa equação, da forma que ela está colocada aqui, ela é uma equação vetorial, né, isso. E aí a gente precisa decompor, né, tratar dessa equação em cada uma das direções. Então, eu vou começar aqui pela direção X, né, então a gente vai trabalhar com as forças de campo e superfície nessa direção X, as velocidades ao longo desse eixo X, né. Eu estou colocando aqui, pessoal, só para vocês ficarem cientes, né, do que a gente vai estar tratando. Então, a gente vai trabalhar com essa equação para a direção X, certo? E que forças são essas que vão atuando na direção X? Primeiro, a gente sabe que nessa sessão de entrada existe uma velocidade de escoamento, né, desse fluido. Existe um valor de V1 aí, que a gente não sabe quanto que é, mas ele existe. A gente sabe também que nessa sessão 1 existe uma pressão que o fluido exerce sobre esse volume de controle, certo? E a gente vai considerar que existe também uma força Rx aqui nessa direção X. Então, eu vou colocar aqui Rx e Ry. Ah, meu Deus. Deixa eu apagar isso para cá e botar isso mais para baixo. Então, eu vou chamar essa força aqui horizontal de Rx. Aqui, uma força Ry. Se a gente fosse, né, identificar mais forças que estão presentes aqui, a gente ia verificar, ó, que esse próprio equipamento aqui, ele tem um peso, né? Então, a gente ia dizer que existe a componente peso do equipamento, que no caso seria o peso do cotovelo. A gente também ia verificar que existe uma massa de fluido dentro desse cotovelo, Então, a gente poderia contabilizar também o peso do fluido. Eu estou descrevendo aqui todas as forças, certo? E vou colocar esses dois aqui em verde, como a gente fez na questão anterior, só para manter a formatação. Deixar esses daqui em verde. As forças peso, eu deixei na questão anterior de laranja, eu acho. Foi isso? Isso. E os fluxos de fluido eu deixei aqui em azul. Então, eu falo para designar aqui, simplesmente, né, os termos referentes à pressão do escoamento. Então, eu vou colocar aqui uma setinha roxa, chamando aí essa pressão do escoamento, certo? Então, a gente teria um termo referente à pressão na seção 1 e um termo referente à pressão aqui nessa seção 2, apontando para fora. Certo? Só que percebam, a gente falou nas nossas deduções que a pressão, né, quando a gente trabalha com pressões relativas, a gente, isso facilita muito os nossos cálculos, porque se o nosso elemento descarrega para a atmosfera, né, existe uma contribuição da pressão atmosférica sobre todo o volume de controle, certo? Então, como essa contribuição da pressão atmosférica? Ela atua sobre todo o volume de controle? Vou colocar aqui PATM em todos esses elementos aqui. Perceba que a contribuição dela é exclusiva, né, ela se anula. Então, ao invés de a gente trabalhar com valores de pressão, como ele forneceu aqui na questão, absolutos, quando a gente trabalha com valores manométricos, a gente deixa de ter que trabalhar com essa, essa e essa contribuição da pressão, né, e basta considerar aqui os valores de P1 manométricos, certo? Todo mundo entendeu isso que eu estou falando sobre a pressão agora? Ok. Então, eu vou duplicar aqui esse slide, eu vou fazer agora, eu vou tirar todos esses PATM daqui, para eles não poluírem o nosso, o nosso desenho, tá? Então, perceba, aqui eu vou manter a contribuição do termo da pressão, né, mas agora, ó, eu vou tratar isso aqui de P1 manométrico, né, e então esse valor vai sair de 221 kPa para 221 menos 101,3, né, que é o valor da pressão atmosférica. Então, esse valor aqui de P1 manométrico vai ficar sendo 120 kPa aproximadamente. Então, 221 menos 101,3, 119,7. Aqui eu vou tirar P2. Bom, assim sendo, né, como eu falei para vocês, a gente já descreveu as forças que podem estar atuando sobre esse nosso volume de controle, então a gente vai pegar a nossa equação de conservação do momento linear e aplicá-la tanto para a direção X quanto para a direção Y, certo? Se a gente aplicar essa equação para a direção X, a gente vai ter, vai verificar que não existem forças de campo na direção X, não é isso? Só existem forças de campo na direção Y, então FBX é zero. Se esse processo ocorre em regime permanente, como vão ocorrer maior parte dos nossos problemas, esse outro termo aqui também se anula, certo? E a avaliação do volume de controle em que ocorre escoamento de fluido nessa direção X, se resume aqui a seção 1, certo? Então a gente vai trabalhar com a seção 1 aqui, certo? Então, essa nossa equação vai se resumir a somatório de forças de superfície na direção X tem que ser igual a esse fluxo de momento através da superfície de controle na direção X. E quem é, quem são essas forças de superfície na direção X aqui? A gente sabe que forças de superfície são forças referentes à pressão e cisalhamento. Então, F de X vai ser a força referente à pressão, então P1 a 1, e a força Rx, né, de resposta que a gente colocou aí. P1 a 1, a gente designou, né, na figura que aponta na direção do X positivo. E Rx, a gente também disse que aponta na direção do X positivo. se a gente verificar nos nossos cálculos que Rx deu negativo, então significa simplesmente que a gente deve inverter a posição da direção desse vetor, certo? E aí a gente vai avaliar esse termo aqui referente ao fluxo de momento na superfície de controle. O primeiro termo daí é o vetor velocidade, percebem? então esse termo aqui carrega a direção dessa força, a direção desse momento linear, certo? E V1 a gente verifica que ele aponta na direção do X positivo. Então eu vou colocar aqui simplesmente V1. E multiplica a massa específica do fluido, né, esse segundo termo carrega justamente a informação de um produto vetorial entre esse vetor velocidade e a área, né, eu chamei de rosa, né, de rosa não, de amarelo, todas essas áreas, né, que a gente ia ter que estar trabalhando. Então vou fazer a mesma coisa aqui. Então nessa superfície de controle, a gente consegue ver que V1 e a área forma um ângulo aí de 180 graus, tá. Vou pegar essa outra área aqui para já descrever a seção de saída, certo? Vou colocar um DA aqui do lado para todo mundo entender, né, não se perderem aí depois. Esse aqui é o nosso DA, da nossa área infinitesimal. Aqui e aqui. Então P1A1, eu vou deixar isso aqui de roxo para vocês verem que é esse termo aqui, tá? Esse termo é perante à pressão. então o produto escalar que a gente deve avaliar nesse termo daqui fica sendo V1 área 1 por sendo do ângulo formado entre eles lá na seção de entrada que é um ângulo de 180 graus. Então RX vai ser V1 ao quadrado menos menos V1 ao quadrado né, esse termo aqui fica negativo vezes roxo vezes a área 1. E aí o termo de P1A1 pode passar para esse outro lado da equação também com sinal negativo. Então para a gente calcular esse valor de RX a gente precisa de informação de quem é o valor dessa velocidade V1 aqui. Todas as demais informações a gente já tendo enunciado qual é a área, qual o valor da pressão, qual é o fluido que está escoando, isso aqui é a água que escoa. Então a gente precisaria do valor dessa velocidade V1. Aí você diz assim pronto, não tenho mais como resolver essa questão, vou parar por aqui e já está ótimo. Mas é muito fácil da gente encontrar esse valor de V1. Como que a gente pode fazer isso? Lembra da nossa parte lá de estudo da equação da conservação da massa? Quando a gente estava lá a gente usava essa equação aqui, né? Cadê? Equação de conservação da massa. E aí a gente dizia, ó, Cadê? Sumiu a página que eu estava? Então, aqui, da equação de conservação da massa, novamente, para um processo que ocorre em regime permanente, a gente ficava simplesmente com integral na superfície de controle de Rho VDA, ou seja, vazão máscica através da superfície de controle, somatório dessa vazão máscica tinha que ser igual a zero. se o fluido que está escoando é água, então, é um fluido incompressível, né, é líquido, incompressível, então, ao invés de a gente trabalhar com essa equação, a gente podia trabalhar com essa, né, V vezes V escalada e A, então, vazão máscica de entrada ou vazão volumétrica, nesse caso, for ser um fluido incompressível, tinha que ser igual a zero. Me digam se eu posso, né, direto escrever para vocês aqui que V1 a 1 é igual a V2 a 2, ou se alguém ainda tem alguma dúvida em como chegar até aqui. Vem, pessoal, pode, Matheus, ok, alguém mais, alguém tem dúvida aqui em como que a gente sai dessa equação, né, dessa equação da continuidade para essa equação aqui, nesse ponto? Ok, então, assim sendo, né, a gente vai isolar o valor de V1 aqui, e aí a gente encontra, né, esse valor de V1, então, V2 era 16, área 2 00, 25, dividido pela área 1, 0,01. Então, isso aí vai dar 4. 4 metros por segundo é o valor da velocidade na seção 1, certo? Então, a gente já pode achar o valor de R1, substituindo aqui, né, V1 é 4 ao quadrado, massa específica do fluido 10 à terceira, área 1, 001, pressão na seção 1, ó, a gente está trabalhando com os valores manométricos de pressão, viu, 119,7 vezes 10 à terceira pascais, a área 001. Então, esse primeiro termo dá 160, 160, esse segundo fica 119,7, vezes 10 à terceira vezes 0,01, 1197. Então, o, putz, tudo bem, 1197. Então, esse valor com mais 160, 1357 newtons, né, percebam que o sinal que a gente obteve foi um sinal negativo, né, e aí isso indica justamente o que eu tinha falado para vocês anteriormente. Se a gente obtiver um sinal negativo na nossa resolução, indica justamente que a direção que a gente atribuiu para aquela força está errada, né, então vou chamar isso aqui de RX verde, né, como está aqui, mas a gente sabe que RX na realidade vai apontar na direção oposta, ok? Vai apontar na direção de menos X. Professora? Diga-me. Quem seria FB de X que a senhora não considerou nesse caso? Força de campo, força de campo gravitacional, né, então nesse, dependendo da orientação que você tem aqui dos seus eixos coordenados, você pode ter uma componente do peso naquela direção, você pode ter, né, a totalidade da força peso naquela direção ou você pode ter nenhuma componente, né, de força de campo gravitacional naquela direção. Então, nesse caso aqui, forças de campo na direção X a gente não tinha, a gente só verifica forças de campo, né, nesse eixo Y aqui. Beleza? Beleza, professora, agora eu entendi. Aí, no caso dessa questão, a gente ainda falta considerar as forças em Y, né? Isso, a gente vai para elas agora. Justamente agorinha mesmo. Então, ó, a gente tinha usado essa equação de conservação do momento linear para avaliar as forças em X, né, nesse primeiro momento, agora a gente vai voltar para a equação e avaliar as forças que atuam na direção Y, certo? E aí, na direção Y, a gente, se a gente tivesse informações e se a questão fornecesse para a gente, né, a gente iria considerar como essas forças de campo aqui, deixa eu botar isso numa coisinha um pouco mais chamativa, a gente iria considerar essas forças de campo aqui, justamente, o peso do equipamento e o peso do fluido, certo? só que na questão ele diz para a gente desprezar o peso desse cotovelo, ou seja, ele pede para a gente desprezar o peso do equipamento e além disso, ele não fornece para a gente nenhuma forma da gente calcular o peso do fluido que está contido nesse equipamento. se ele dissesse, por exemplo, ah, o volume interno desse cotovelo é de, sei lá, 0,2 metros cúbicos, aí a gente tinha como saber qual que era o peso do fluido. Por quê? Porque o peso do fluido a gente podia determinar como sendo a massa do que está contido aqui dentro, então, massa específica vezes o volume, né, vezes a aceleração da gravidade. Como ele não fornece essas informações para a gente, então, a gente não tem como considerar a contribuição das forças de campo nessa questão, certo? Então, aqui, eu vou fazer justamente essa consideração, né, de que as forças de campo na direção Y, elas são iguais a zero, porque na questão é o que ele pede, né, é o que ele fornece para a gente, né, despreze o peso, desprezar o peso do cotovelo. Novamente, a gente vai considerar, né, que esse processo ocorre em regime permanente, então, esse termo aqui fica sendo igual a zero, e aí a gente precisa lidar com as forças de superfície na direção Y e o fluxo de fluido nessa direção Y, né, na superfície de controle. E aí, o que acontece é que, é, a, é, nessa superfície de controle que a gente está considerando, só existe fluxo de fluido na direção Y, aqui, na seção 2, certo? Se a gente tivesse uma outra entrada em qualquer ponto aqui, sei lá, uma entrada inclinada, é, ou outra entrada de fluido, né, e que ela tivesse um componente aqui na direção Y, então, a gente iria considerar isso também, tá? Mas não é o caso, certo? Então, a nossa superfície de controle vai se resumir a seção 2. As forças de superfície que atuam na direção Y, vai se resumir simplesmente ao próprio RY. Por quê? A gente disse que a gente ia estar trabalhando com pressões manométricas, né, valores de pressão manométrica, então, não existe contribuição da pressão aqui ao longo desse eixo Y, certo? Lembrem-se, força de superfície é tensão de cisalhamento e força de pressão. Vocês verificam sempre se elas, essas duas, estão presentes, se não tiverem, você fica somente com as componentes das forças das forças de reação, tá? A integrada superfície de controle aqui ao longo da seção 2, né, ele dá o valor médio da velocidade, então, a gente vai usar justamente isso, né, o valor médio da velocidade na seção 2. perceba que como o primeiro termo, né, é um termo vetorial, esse primeiro V aqui é quem carrega a direção desse momento linear, a gente vai substituir sempre esse primeiro V aqui, observando a direção para a qual ele aponta, né, e V2 aponta na direção do eixo Y, negativo, certo? Então, aqui é menos V2. Ficou grande aqui embaixo desse parêntese. Então, menos V2 vezes a massa específica do fluido, que é a água vezes a velocidade na seção 2, produto escalar, né, dessa velocidade na seção 2, com a área 2, e aí a gente vê que nessa seção 2, o ângulo formado é um ângulo de zero graus. cosseno de zero graus, né, isso aqui dá 1. A gente não considera, Maria, a contribuição da pressão 2, por quê? Lembra quando a gente fez esse primeiro desenho aqui, ó, a pressão atmosférica, ela atua em todos esses, digamos assim, todos esses lados do nosso volume de controle. então, quando a gente trabalha com valores de pressão relativa aqui, significa que a gente tá, ó, diminuindo, né, a contribuição dessa pressão atmosférica, então, é a pressão que atua aqui, menos essa pressão que atua desse outro lado do volume de controle. Então, como desse outro lado eu não tenho como calcular qual que vai ser a área que essa pressão vai atuar, isso ficaria difícil de eu contabilizar, né, então a gente opta por trabalhar com valores de pressão relativo, né, valores de pressão manométrico, porque justamente, ó, a gente deixa de considerar essa contribuição aqui, que na verdade elas se anulam, certo? Tranquilo? ótimo. Então, aqui, para a gente calcular qual que seria esse valor de R, Y, então, a gente tem a velocidade na seção 2 da 16, massa específica do fluido 10³, a área da seção 2, 0, 0, 0, 25, Então, R, Y, 16 ao quadrado vezes 1.000 vezes 0,0025, 640 N, né, então, é, deixa eu só ver aqui se eu coloquei o sinal direitinho, R, Y está apontando para cima, né, na nossa distribuição aqui de forças, então, apontando para o Y positivo, certo? Então, de fato, R, Y aponta na direção do Y negativo, certo? Beleza, pessoal, tranquila essa resolução dessa questão, eu devo estar colocando para vocês uma lista de exercícios, né, era para ter saído na sexta-feira, mas acabou que os monitores estavam fazendo uma junção aí das listas para todas as turmas, e aí eu não coloquei. Mas aí eu coloco para vocês hoje ainda, e vocês vão ver que, na verdade, na hora que você começa a fazer várias questões aqui, elas começam a ficar sucessivamente mais tranquilas, tá? Vai dar tudo certo. Vocês têm muitas dúvidas ainda, pessoal, como que está essa parte aí de, dessa conservação do momento linear. A visualização das forças, às vezes, tipo, não está ficando muito clara. É, ela vem na medida que vocês vão fazendo as questões, Maria, por isso que eu vou tentar colocar essa lista de exercícios mais rápido para vocês, porque aí vocês vão ganhando mais prática, tá? Mas, pensa sempre assim, que essas forças, a gente, a gente coloca elas todas em duas caixinhas, né? Forças de campo gravitacional, que é referente à força peso, e forças de superfície, que são pressão e cisalhamento, né? Na maioria dos casos, as forças referentes ao cisalhamento não estão presentes, mas pode ser que num caso específico ela esteja, né? Então, a gente trabalha com as forças de campo como sendo a força peso referente ao que tiver descrito no problema, e as forças de superfície como sendo, né, as forças referentes às pressões, então, pressão vezes a área em que a gente está trabalhando, tá? Então, quando a gente fala desse, dessa equação do conservação do momento linear, precisa ter em mente, realmente, dessas duas, dessas duas caixinhas das forças de superfície e de campo, isso já facilita muito na hora que a gente vai trabalhar com as questões, né, porque você contabiliza força de campo, força de superfície, só fica restando as forças de reação, e aí, as forças de reação, você atribui uma direção para elas, se der positivo, você atribuiu corretamente, se der negativo, você atribuiu o sentido oposto, certo? Só isso. Então, seriam esses três pontos aí, certo? essas questões que a gente resolveu até agora, percebam que os volumes de controle que a gente trabalhou, são volumes de controle que eles estão parados, né, porém, existem situações em que o volume de controle, ele se movimenta, por exemplo, nessa questão daqui, nessa questão anterior, a gente pode trabalhar com um bocal que joga água sobre um anteparo e ele está parado, não é isso? Mas pode ser que, numa dada situação, o próprio anteparo, ele se movimente, como seria o caso disso aqui, eu tenho um apoio sobre rodinhas, né, então pode ser que o próprio volume de controle que a gente vai trabalhar, ele se movimente, certo? Apesar de tudo que a gente deduziu até agora, ele ser, ter sido feito para volumes de controles que permanecem fixos com relação a um dado eixo de referência, né, um dado referencial, essa dedução, ela permanece válida, tudo que a gente falou é, continua existindo, né, para situações em que o nosso volume de controle, ele se move em movimento linear uniforme, né, então, se ele está em movimento linear uniforme, ou seja, se ele não apresenta uma aceleração, né, a gente pode trabalhar não com a velocidade como a gente vinha trabalhando, né, com relação referencial x, y, zzinho, mas, a gente vai trabalhar, né, com o uso de uma velocidade relativa, certo? Então, se a gente entender que vão existir situações em que o fluido escorre com a velocidade e o volume de controle se movimenta com a velocidade também, de fato, o que se transfere, né, de quantidade de movimento ocorre, né, toda essa transferência ocorre através de um valor de velocidade que é menor do que o valor puramente da velocidade do líquido, né, do fluido. Esse valor de velocidade, na realidade, é uma velocidade relativa. Então, a gente diz que a nossa equação de conservação do momento linear, ela pode ser descrita para esse novo caso em que o volume de controle se movimenta, né, usando o mesmo raciocínio, porém, agora, ao invés da velocidade puramente do fluido, né, agora a gente trataria de velocidades relativas do fluido com relação ao volume de controle. Então, aqui, essa velocidade com relação a um referencial XYZ seria a velocidade do fluido menos a velocidade do volume de controle, certo? E aí, a gente teria justamente uma situação como essa aqui dessa questão, né, nessa questão a gente tem uma pá defletora com esse ângulo de curvatura aqui de 60 graus e ela se move com uma velocidade constante, ó, aqui, ao longo desse eixo X, dessa direção X, de 10 metros por segundo e recebe um jato de água que sai desse bocal aqui estacionário com uma velocidade de 30. Então, perceba, se o fluido tá aqui entrando com a velocidade de 30, mas o próprio volume de controle ele se movimenta com a velocidade de 10 metros por segundo nessa mesma direção, então, de fato, a velocidade com que o fluido entra nesse elemento aqui seria 30 menos 10, não é isso? E aí, seria esse valor de 20 metros por segundo que seria usado para aplicar as equações de conservação do momento linear aqui, certo? Bom, então, isso é um caso similar, né, a tudo isso que a gente falou, né, e isso fica, essa questão ela pode ficar aí para vocês tentarem fazer e se tiverem qualquer dificuldade colocarem para mim e aí a gente faz uma resolução dela em conjunto se for necessário, tá? Bom, então, meu povo, o nosso último tópico aí de avaliação, né, da, de equações através desse teorema de transporte de Reynolds, ou seja, de análise integral de escoamento, é justamente o tópico de conservação da energia, seria a nossa terceira e última grande equação, né, e aí a gente sabe que os engenheiros, né, todos nós estamos preocupados com o consumo de energia na nossa vida, né, dentro de casa, mas também nos nossos processos aí de engenharia. E aí, na, nessa perspectiva de, de conservação de energia, de diminuir custos de energia, energia, né, a gente sabe que o bombeamento de líquidos, né, a geração de potência através de, de equipamentos mecânicos, a compressão de gases, né, são todas operações que envolvem mecânica dos fluidos, né, e são importantes, né, para, para a continuidade dos processos. Então, se a gente falar dessa perspectiva de conservação de energia, né, a gente tem avaliações importantes para a gente fazer, né, quanto de potência eu posso efetivamente gerar quando um dado fluido está escoando, quanto de, de energia eu preciso consumir para bombear um dado fluido, né, e tudo, todas essas informações a gente obtém a partir da equação de conservação da energia. E aí, a gente tinha dito, para um sistema, a taxa de variação de energia se dava através da transferência de calor ou realização de trabalho, e essa propriedade extensiva energia total do sistema, ela podia ser expressa em termos da energia específica, total específica, que seria a propriedade intensiva correspondente. Então, a gente podia pegar justamente o teorema de transporte de Reynolds, aplicar aqui para N sendo a energia total e a propriedade intensiva correspondente sendo a energia específica, e aí a gente obteria essa equação genérica para a conservação da energia para um volume de controle. Claro que isso aqui ainda precisa que a gente faça, né, a consideração de que essas formas de energia, essa taxa de variação de energia ocorre através da taxa de transferência de calor e de realização de trabalho. Então, quando a gente faz isso, né, a gente obtém justamente a nossa equação de conservação da energia para um volume de controle na sua forma genérica, né, então ela, o que que essa equação diz para a gente, ó, a taxa de variação total da energia do sistema é igual à taxa de variação da energia do volume de controle mais o fluxo de energia através da superfície de controle. e que energia é essa que pode estar escoando através da superfície de controle? Energia na forma interna do fluido, né, na forma de energia cinética e na forma de energia potencial. Então, é, para a gente trabalhar melhor com essa equação aqui, né, a gente sabe que é calor, né, taxa de transferência de calor diz respeito à transferência de energia em decorrência de diferenças de temperatura, né, e que todas as demais formas, né, todas as demais maneiras de se transferir energia para um sistema se dá através de trabalho, né, então calor é a transferência de energia em decorrência de variação de temperatura e todas as outras formas, entram aqui nesse termo de trabalho, taxa de realização de trabalho. Então, cabe a gente fazer uma análise melhor de como seriam essas formas de realização de trabalho. Então, o trabalho total, né, que se pode estar verificando, né, em uma superfície de controle, a gente pode dividir ele em alguns termos fundamentais, certo? Existe o trabalho que ele é gerado em decorrência da ação de forças através da superfície do volume de controle e essas forças podem ser normais ou tangenciais, então, esse tipo de trabalho aqui é justamente o trabalho das tensões normais e o trabalho das tensões cisaliantes, certo? Existe o trabalho que ele é realizado devido à presença de fontes mecânicas externas, então, sempre que a gente tiver um equipamento com uma bomba, uma turbina, um compressor, né, um ventilador, esses elementos eles podem estar interagindo com o volume de controle realizando o trabalho ou sobre o volume de controle ou desculpa ou o volume de controle pode estar produzindo trabalho na forma de através dessas fontes mecânicas, através de uma turbina, por exemplo, e aí a gente chama esse termo aqui de trabalho de eixo, que é o trabalho das fontes mecânicas, e as outras formas de realização de trabalho, como, por exemplo, o trabalho das forças eletromagnéticas ou equipamentos elétricos, etc., a gente diz que entra aqui nessa categoria de outros tipos de trabalho. Então, a gente discretiza, né, discrimina esse termo de taxa de realização de trabalho, como taxa de realização de trabalho de eixo, taxa de realização de trabalho pelas forças normais, taxa de realização de trabalho pelas forças de cisalhamento e taxa de realização de trabalho por outras formas, certo? Então, esse trabalho de eixo, como eu falei, ele é gerado ou consumido em equipamentos em que a gente tem justamente o movimento de um eixo, né, então, por exemplo, numa turbina para a produção de energia elétrica, a gente tem, por exemplo, numa hidrelétrica, né, a gente tem a água empurrando as palhetas dessa turbina e fazendo essa turbina girar para produzir trabalho mecânico, né, para produzir energia que em seguida é convertida em energia elétrica, né, mesma coisa nas turbinas eólicas, né, a gente tem o movimento do vento que faz girar as palhetas, das eólicas, faz girar as palhetas das eólicas, e aí a gente tem aqui justamente um elemento que faz a conversão, né, do trabalho produzido pelo giro desse eixo em energia elétrica, certo? relacionado com esses equipamentos, né, bombas, turbinas, compressores, ventiladores, em que a gente tem um movimento de um eixo para produzir trabalho, como é o caso de turbinas, ou, né, eu preciso fornecer trabalho, fornecer energia na forma de trabalho para que esses equipamentos operem, né, e aí eles, esses equipamentos, eles impõem um aumento de pressão na corrente do fluido. Então, assim, em turbinas e compressores, a gente tem a produção de trabalho, esse trabalho é positivo, em turbinas, a gente tem a produção de trabalho, esse trabalho é positivo, em bombas e compressores, né, a gente tem requerimento de uma quantidade de trabalho, então, isso aqui é um consumo de energia, certo? É um trabalho de eixo negativo. desconfigurou aqui, bagunçou o negócio, eu estava trabalhando nesses slides e aí bagunçou, tá. Fichinha, nossa senhora. Deixa eu abrir aqui outro slide anterior. Ai, que droga. e aí Tchau. Perdão, viu, pessoal? Fui montar os slides novos e acabou que desconfigurou tudo em relação ao que eu pensava inicialmente. Então, continuando, né? A gente estava descrevendo esse termo de taxa de realização de trabalho, né? E aí, trabalho com tensões normais, né? Então, perceba, isso é realização de trabalho pelo volume de controle, né? Então, sempre que a gente fala num volume de controle realizar trabalho, né? Então... Às vezes está travando. Nossa! Nossa! Que bom! Que é rápido! Então, assim, ó, só voltando aqui, né? Nosso intuito agora é avaliar esse trabalho realizado pelo volume de controle através das tensões normais, né? Então, sempre que a gente fala no nosso volume de controle, a gente fala em avaliar o que acontece na superfície de controle, certo? Então, se a gente tem esforços que tendem a comprimir ou expandir esse volume, né? Do volume de controle, então, esses esforços, eles podem, né? Causar um deslocamento aqui infinitesimal dessa superfície de controle, né? Então, seria... A fé! Vamos ver se agora vai. Minhas fórmulas sumiram. Que maravilha! Infelizmente, é o que temos aqui é operar dessa maneira. Bom, então, se a gente pegar o nosso volume de controle aqui, né? Aqui está a superfície de controle. Podem existir esforços que tendem a comprimir essa superfície de controle ou a fazer com que ela se expanda, certo? Então, se a gente pensar no que seria um trabalho de uma força normal, a gente sabe que trabalho é a ação de uma força ao longo de um deslocamento, né? Então, é o produto escalar da força vezes o deslocamento que ela... ao qual ela está sujeita. Se esse trabalho é referente às forças normais, então a gente sabe que as forças normais, elas são devidas à ação de uma tensão normal ao longo de uma área, né? Então, se eu quisesse calcular a taxa de realização de trabalho por essas tensões normais, a gente poderia pegar o limite em que Δt tende a zero desse trabalho infinitesimal causado pelas forças normais, e aí a gente teria algo como isso aqui, né? Então, esse trabalho das forças normais é justamente tensão normal vezes o DA, né? Então, tensão normal vezes o DA, produto escalar com DS, né? E aí perceba, ó, DS, Dt é justamente a velocidade, né, do fluido nessa fronteira. Então, o trabalho realizado pelas tensões normais é justamente o produto das tensões vezes o produto do escalar entre a velocidade e a área nessa fronteira, certo? Então, nesse limite, o elemento DA e a tensão normal, eles são praticamente constantes, né? E a deformação, ela é provocada justamente pelo fluido que avança com uma dada velocidade V. Quando a gente fala, né, que esse trabalho é o trabalho realizado por um volume de controle, né? Então, é um trabalho em que o volume de controle tenderia a se expandir, por exemplo. Como a gente fala que o trabalho das tensões normais, ele é justamente a potência consumida para deformar esse volume de controle, né? Então, é o fluido que está provocando esse efeito sobre o volume de controle, então, o sinal dele, ele é negativo, certo? Então, o trabalho das tensões normais é menos as tensões normais vezes V, vezes o produto escalar com a área, certo? Então, esse termo aqui, ele só existe, né, quando a gente tem um valor de velocidade nessa superfície de controle. Então, só existe trabalho, taxa de realização de trabalho das tensões normais, né, em regiões em que ocorre escoamento de fluidos, né, em que eu tenho esse produto escalar produzindo um valor diferente de zero, tá? Então, agora a gente já resolveu dois dos nossos termos referentes a essa taxa de realização de trabalho. O trabalho das tensões cisaliantes, muita gente tem dificuldade de visualizar esse termo, de entender como é que funciona, de entender por que que, na maioria dos casos, ele se cancela, né? E aí, é importante a gente entender isso, porque as coisas se tornam menos mecânicas, né, quando a gente vai resolver as questões, tá? Então, no caso das tensões falhantes, né, a gente fala da existência de uma força qualquer que atua sobre essa superfície de controle, essa força, ela pode ser decomposta, né, em uma componente na direção normal, cujo trabalho a gente já avaliou agora, e uma componente da força na direção cisalhante, né, ou seja, tangenciando essa superfície de controle. Então, o trabalho referente a essa força, referente a essa força de cisalhamento, ele pode ser descrito, novamente, como esse produto escalar da força pelo deslocamento, né, essa força de cisalhamento sendo justamente a tensão que atua em uma dada área, e aí a gente poderia descrever essa taxa instantânea aí de realização de trabalho, como sendo o trabalho infinitesimal das forças cisalhantes no intervalo de tempo ΔT, para obter uma expressão dessa forma, né, e aí, novamente, a gente ia fazer a mesma consideração, Então, ó, essas forças, elas são, na realidade, deixa eu colocar aqui para ficar menos poluída esse negócio aqui. Então, essas forças referente à tensão cisalhante, a gente vai dizer que a integral, quer dizer que o trabalho das tensões cisalhantes vai ser a integral da tensão vezes VDA. Por que VDA? Porque, justamente, a gente tinha aqui, ó, DSDT, que vai produzir o nosso DV, né, a velocidade infinitesimal, e aí essa força DFS é justamente a tensão vezes um DA, tá? Então, a taxa de realização de trabalho pelas tensões cisalhantes seria justamente isso daqui, né, tensão cisalhante, escalar velocidade vezes a área, certo? Sempre, aí você pode me perguntar, Mas, professora, como que a gente vai fazer para avaliar esses termos dos trabalhos das tensões cisalhantes? A gente vai fazer de tudo, na verdade, para fazer com que esse produto escalar aí, entre tensão e velocidade, seja nulo, né, para fazer com que a gente não tenha que calcular esse tempo. Se a gente tiver que calcular, tudo bem, mas a gente vai fazer com que esse produto escalar entre tensão e a velocidade, eles tentem, na maioria dos casos, se anular, certo? Então, a gente pode dividir uma superfície de controle qualquer em duas partes, né, uma parte, que são os contornos, que se encontram invariavelmente estacionários, como aquelas partes do volume de controle que coincidem com os contornos dos equipamentos, por exemplo. Então, a gente tem a condição de não escorregamento sendo válida, certo? Se isso aqui é válido, então, a velocidade do fluido nesses pontos é zero, né? Pela condição de não escorregamento, ó, o fluido, ele vai permanecer fixo. Então, a velocidade dele vai ser zero. Então, os trabalhos referentes às tensões cisalhantes se anulam. Nas regiões em que ocorre escoamento de fluido, né, o que vai fazer com que esse trabalho das tensões cisalhantes, ele se torne igual a zero, fazendo como, né? Preparando uma superfície de controle de tal maneira que essa superfície de controle, ela se encontre, aqui, ó, esse seria o nosso volume de controle, então a superfície de controle é o que faz o perímetro, né, desse nosso volume de controle. E aí a gente vai fazer com que essa superfície de controle, ela se encontre propositadamente alinhada de maneira normal ao vetor velocidade do escoamento. Por que que nós vamos fazer isso? Se a gente coloca essa superfície de controle propositadamente normal, a gente obriga, né, essa área do volume de controle a formar esse ângulo aqui de 180 graus ou de zero graus com a velocidade, concordam comigo? O DA seria esses aqui que a gente está trabalhando, destacados em amarelo. Quando a gente faz isso, lembrem-se que a tensão cisalhante, ó, é tangencial à área, né, então se a gente tem a área apontando nessa direção, as tensões cisalhantes atuam em qualquer lugar, ah, caramba, pronto, deixa eu colocar aqui outra cor, nesse plano aqui, né, então as tensões cisalhantes, elas estão atuando em algum lugar nesse plano aqui, e aí percebam, as tensões vão formar um ângulo justamente de 90 graus com os vetores velocidade. Então, a gente propositadamente faz com que surja esse ângulo de 90 graus entre velocidade e tensão para fazer com que esse produto escalar aqui se anule, certo? Então, se a gente conseguir fazer isso, né, o produto escalar entre a tensão e a velocidade, ele se anula, né, e aí a gente pode desconsiderar o termo da taxa de realização de trabalho pelas tensões cisalhantes da nossa equação da energia, tá? As outras formas de realização de trabalho, né, elas só aparecem quando a gente tem a descrição delas, né, através de energia eletromagnética, elétrica, enfim, e aí a gente precisa, né, que isso seja dito para a gente de que maneira que ocorre, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa equação de conservação da energia, vou tentar de novo fazer a apresentação para não ficar tão ruim. Que lindo, ele some lindamente para minhas equações, que droga! Então, pessoal, essa era a nossa equação para a conservação da energia de forma geral, certo? A gente, passou por um processo de descrição desses termos referente ao trabalho, e aí a gente disse, ó, essa taxa de realização de trabalho, ela pode ser através do trabalho de eixo, trabalho das tensões normais, de cisalhamento e de outros, né? Esse trabalho referente às tensões normais, lembrando, né, aqui tinha um sinal negativo, né, da nossa equação de conservação de energia, então, quando eu substituí todo esse pessoal aqui, né, todo mundo vai ganhar um sinal negativo, e quando a gente falou do trabalho realizado pelas tensões normais, a gente já tinha dito que esse trabalho era negativo, né, então, esse é o menos da fórmula, esse é o menos referente ao trabalho das tensões normais. E aí, o que acontece é que, além desses dois menos, a gente ainda tem mais um. Por quê? Porque essas tensões normais aqui, esse termo aqui em específico, né, ele é igual a menos o valor da pressão termodinâmica, né, então, a gente tem menos com menos com menos, né, Então, menos com menos dá mais, mais com menos dá menos, tá. E aí, a gente vai substituir essa informação aqui na nossa equação de conservação da energia. Um detalhe, pessoal, é que percebam que esse trabalho aqui das tensões normais, ele é avaliado em toda a superfície de controle, né, e esse termo aqui, ó, ele é muito similar a esse termo aqui que se encontra do outro lado da equação, certo? Para eles se tornarem iguais, o que a gente faz é realmente dizer que esse termo aqui, ó, volume específico vezes a massa específica é igual a 1. Vocês se lembram que a gente tinha dito que volume específico era 1 sobre a massa específica? Então, quando esse rho passa para o outro lado da equação, multiplicando, a gente tem justamente isso sendo igual a 1, tá. Então, V, né, que é o volume específico aqui, vezes o rho vai ser igual a 1. Então, eu vou colocar esse 1 aqui na nossa equação referente à taxa de realização de trabalho e ela ficaria dessa maneira aqui, certo? E aí eu faço aparecer justamente o rho vezes V vezes DA, exatamente como está na nossa equação aqui da conservação da energia. Então, esse termo daqui, ele vai poder, ó, se juntar com esse termo daqui agora, tá. Então, ele estava aqui desse outro lado da equação aqui, ó. Isso aqui tudo era menos P volume específico vezes rho vezes V escalada E A na superfície de controle. Quando a gente passa para o outro lado da equação, ele vem aqui para o lado positivo. Eu não sei se vocês já ouviram falar de trabalho PV, né? Trabalho PV é o trabalho de escoamento do fluido, né, E é justamente esse trabalho referente às tensões normais na superfície de controle, que a gente está trabalhando aqui, que a gente está descrevendo aqui, certo? Então, essa seria a nossa equação genérica para a conservação da energia para um volume de controle. E se em alguma situação, né, a depender do conjunto de informações que é fornecido para você, né, a gente pode, ao invés de trabalhar com esta forma, em que a gente tem a descrição da energia interna, das pressões e dos volumes específicos em cada uma das seções, né, ao invés de trabalhar dessa maneira, a gente pode trabalhar usando justamente a propriedade termodinâmica entalpia, né, então a entalpia é justamente a soma de U mais PV, né, e aí para um processo que ocorre é a pressão constante, né, a entalpia, a variação de entalpia é justamente o produto da capacidade calorífica do fluido, CP, a pressão constante, né, vezes a diferença de temperatura, tá, depender do conjunto de informações que for fornecido para você, você pode usar desta maneira ou desta maneira a equação de conservação de energia. Eu sei que parece muita coisa, pessoal, eu sei que é muita coisa, mas vai dar tudo certo. Ai, ai, meu Deus, ó, vai dar tudo certo, então, tenhamos fé. Vamos fazer uma questão aqui de conservação de energia, só para vocês se familiarizarem com o que vai acontecer. Bora. Então, vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui. Tcharararará, para começar do zero nesta questão. Então, ele diz assim, assim, ó. Vamos lá. A figura mostra o esquema de uma bomba de água que apresenta vazão em regime permanente de 0019 metros cúbicos por segundo. Então, vamos logo destacar, né, do enunciado as informações que a gente tem, né. Primeiro, isso é uma bomba de água, se é uma bomba de água, a gente sabe que água é um fluido o quê? Incompressível. Ele diz também que o processo ocorre em regime permanente. Ele diz também a vazão desse escoamento, vazão volumétrica, como que eu sei que é vazão volumétrica? Pelas unidades que está sendo fornecida aqui na questão, metros cúbicos é volume por segundo, que é tempo, então vazão volumétrica, certo? Ele dá as informações de pressão na entrada, diâmetro da seção de alimentação, pressão na saída, diâmetro da seção de saída, certo? Ele diz que não existe variação de elevação entre os centros da seção 1 e 2 e que o aumento da energia interna específica da água associada com o aumento da temperatura do fluido é de 279 quilojoules, quer dizer, joules por quilograma. Ele pede para a gente calcular a potência para o funcionamento dessa bomba sabendo que ela é adiabática, certo? Então vou pegar aqui bem lindamente a nossa bomba, deixar ela bem grande aqui para todo mundo ver bem direitinho. Vou colocar aqui um volume de controle, nem vou colocar redondinho não, vou colocar um quadrado porque isso é indiferente, certo? Vou botar aqui nosso volume de controle lindo, maravilhoso, esse é o nosso volume de controle, certo? Deixar coincidindo aqui com o da figura para facilitar a vida de vocês, certo? Existe aqui, ó, uma seção de entrada de fluido, colocar aqui, vou tentar deixar tudo das mesmas cores que a gente já viu anteriormente, tá pessoal? Então velocidade do fluido na seção de entrada, velocidade do fluido na seção de saída, a gente sabe que a área que caracteriza o volume de controle sempre aponta perpendicularmente para fora, né, desse volume de controle, isso aqui a gente chamou de amarelo, ixi, chamou de amarelo, né, então a área aponta para fora do volume de controle, perceba que eu só estou trabalhando com as seções em que ocorre fluxo de fluido, né, porque, porque nas regiões que não tem fluxo de fluido, a gente não vai considerar que exista momento sendo causado pelo escoamento do fluido, a gente, no máximo, pode considerar que essa bomba está ligada em algum lugar, então existe um trabalho de eixo, certo? mas a gente falou que não vai existir nem trabalho das tensões normais, nem trabalho das tensões cisaliantes, nesses elementos aqui, ó, de contorno de equipamento, porque no contorno do equipamento, a velocidade do fluido é igual a zero, certo? Obrigada aí, Pedro. Então, vamos lá, dá nome aos bois aqui. Velocidade na seção 1, área da seção 1, área da seção 1, velocidade da seção 2, área da seção 2. Eu gosto sempre de escrever isso para facilitar a avaliação dos produtos escalários, tá, pessoal? Então, vamos pegar a nossa equação genérica aqui para conservação de energia, colocar ela aqui para a gente ficar olhando para a cara dela, vou deixar ela logo toda de preto, para a gente não ter preferência por nenhum termo, e aí a gente vai, justamente, avaliar com relação ao que é fornecido na questão, certo? Então, a gente tem aqui, ó, primeiro, de tudo, ele diz para a gente que o escoamento é de água em regime permanente, então, se é em regime permanente, esse termo aqui é igual a zero, certo? Ele fala também que essa bomba que a gente está estudando é uma bomba adiabática, se é adiabática, quer dizer, quer dizer que não existe transferência de calor, certo? Então, a gente já cancelou aí dois termos da nossa equação de conservação de energia, maravilha. Existe realização de trabalho de eixo? Sim, é o que a gente quer calcular, certo? Então, vou deixar esse termo aqui em negrito, porque é o nosso interesse. Existe trabalho de tensões cisaliantes? Não. Por quê? Porque a gente colocou essa nossa superfície de controle aqui, tanto na seção de entrada, quanto na seção de saída, perpendicular a esse vetor aqui, velocidade. Isso faz com que a gente tenha a área formando esse ângulo aí de 180 graus com a velocidade, né, e as tensões cisaliantes, elas atuam nesse plano tangencial à área, né, então, as tensões cisaliantes, tanto na seção de entrada, quanto na seção de saída, formam aí esse ângulo de 90 graus com a velocidade. se a tensão cisalhante forma esse ângulo de 90 graus com a velocidade, aqui e aqui na seção de saída, então, o produto escalar entre essas duas coisas aqui é igual a zero, certo? Então, vamos repetir. Tensão cisalhante, ó, só para chegar aqui para vocês, essa seria a nossa expressão para o cálculo da tensão cisalhante, certo? É o produto escalado à tensão com a velocidade vezes a área. Então, olha só, se a gente tem uma área aqui, certo? Referente ao escoamento, a gente sabe que a normal que caracteriza essa área aponta sempre para fora deste volume de controle, né? Normal que caracteriza a área, está apontando aqui perpendicularmente para fora desse volume de controle, né? Isso. A tensão cisalhante, ela está atuando justamente, ó, a essa área, certo? Então, o ângulo formado entre a área e a tensão cisalhante, ele obrigatoriamente é esse aqui de 90 graus, certo? Quando a gente trabalha com um volume de controle qualquer que a gente tenha, né? Se a gente faz esse volume de controle de tal maneira que, considera que isso aqui de azul escuro seja o nosso volume de controle, se a gente organiza esse volume de controle de tal maneira que a velocidade ela forma um ângulo de 180 ou 0 graus com a área, né? Ou seja, se essa área aqui, se essa superfície de controle faz com que esse vetor velocidade ele seja perpendicular à própria superfície de controle, então significa que o vetor velocidade vai formar um ângulo de 90 graus com essa tensão cisalhante. se ele forma um ângulo de 90 graus, esse produto escalar, né? Que é tensão vezes velocidade vezes cosseno do ângulo formado entre eles, se o ângulo é de 90 graus, então cosseno de teta vai dar zero. Certo? Então a gente cancela o termo de tensão cisalhante. Deu para entender, Maria? Deu, professora, obrigada. Show. Então, assim sendo, né, a gente colocou, a nossa superfície de controle propositadamente perpendicular a esse vetor velocidade e fez com que a tensão cisalhante formasse um ângulo de 90 graus com velocidade, tanto na entrada quanto na saída, e isso produziu para a gente um Wcis igual a zero. Certo? O termo referente a outras formas de realização de trabalho, ele também vai ser nulo para a gente porque justamente a gente não tem a descrição de outras formas, né, a gente não tem a presença de um trabalho de uma força elétrica, de nada disso, então esse termo aí também vai ser igual a zero. Então a nossa equação de conservação de energia ela já se reduz drasticamente para ficar sendo expressa dessa maneira, certo? Isso porque eu não parei ainda para avaliar nada referente às energias das correntes de entrada e saída, né, mas a gente pode agora fazer isso e pode extrair inclusive do anunciado da questão o fato de que a variação de elevação entre os centros das seções 1 e 2 é nula. Então quando a gente for trabalhar com essa avaliação da energia através da superfície de controle, né, que no caso aqui a superfície de controle para a gente é a seção 1 e a seção 2 esse mesmo termo para a seção 2 então a gente vai ver que as contribuições de energia potencial elas vão se cancelar, tá? Ele fala para a gente que existe uma variação de energia interna da seção 1 para a seção 2 então a gente vai manter esse termo a gente sabe que as áreas e as velocidades das seções 1 e 2 elas também variam então a gente também vai manter esse termo de velocidade os termos de energia potencial a gente vai cancelar no aumento apropriado e a gente sabe que existe uma pressão aí em cada uma dessas seções então a gente também vai manter esses termos referentes às pressões tá rovê escalar de ar né isso aqui é o escoamento de um fluido incompressível como eu falei para vocês né escoamento de água né então nesse escoamento de um fluido incompressível em regime permanente a gente tem justamente que usar a nossa equação de conservação da energia né então a gente sabe que da equação de conservação de energia a gente tem isso daqui né e que em regime permanente esse primeiro termo aqui de taxa de variação da massa no volume de controle é igual a zero então essa integral aqui de rovê escalar de ar em toda superfície de controle passa a ter que ser igual a zero e isso resulta para a gente justamente que a vazão mástica na seção de entrada tem que ser igual a vazão mástica na seção de saída alguém tem alguma dúvida ainda com relação a isso aqui eu posso explicar de novo então m ponto na seção de entrada tem que ser igual a m ponto na seção de saída certo essa equação aqui é a equação da continuidade certo é a equação da conservação da massa para um volume de controle quando a gente diz que o escoamento é em regime permanente esse termo aqui tem que ser igual a zero né então a gente fica com essa integral na superfície de controle tendo que ser igual a zero certo essa integral aqui esse produto massa específica vezes rovê vezes v escalar de ar lembra lembra que a gente falou para vocês que tinha unidades de massa por tempo não sei se vocês se recordam né mas a gente pode mostrar aqui a gente chamou isso aqui de vazão mástica porque massa específica é dado em massa por volume né velocidade seria metros por segundo né comprimento por tempo e a área né metros quadrado então isso daqui tem dimensão de massa por tempo né então a gente chamou esse termo de vazão mástica do escoamento a superfície de controle ela é dada né justamente pela seção um e a seção dois né seção um e seção dois se a gente tomar os valores médios de velocidade nessas seções a gente vai ver que deixa eu passar isso aqui um pouco mais pro lado pra caber aqui então a gente pode fazer isso daqui rover um a um tem que ser igual a menos rover dois a dois né na seção um a gente sabe que isso é a vazão mástica do escoamento e isso aqui vai produzir pra gente justamente o produto de ro v1 a1 posseno de 180 graus na seção um isso aqui tinha que ser igual a o v2 a2 posseno de zero graus né sinal negativo aqui então esse termo aqui desse lado direito a gente pode chamar ele justamente de vazão mástica na entrada ou seja vazão mástica na seção um posseno de o posseno de 180 impõe um sinal negativo aqui nesse termo e nesse lado aqui seria a nossa vazão mástica na seção de saída então a gente consegue dizer ó a vazão mástica na seção de entrada tem que ser igual a vazão mástica na seção de saída tranquilos? show então basicamente o que eu fiz foi dizer para vocês que isso aqui representa vazão mástica na seção de entrada e isso aqui representa vazão mástica na seção de saída então a gente pode reescrever essa equação para ser vazão mástica já que a da entrada é igual da saída a gente vai colocar ela em evidência aqui certo? e aí a gente vai descrever menina é tanto subíndice aqui mas vai dar certo lembram que na seção de entrada a gente o produto escalar entre velocidade e área é formar um ângulo de 180 graus então todos os termos da seção de entrada eles vão ter sinal negativo isso significa que eu vou escrever aqui o 2 mais V2 ao quadrado sobre 2 mais pressão na seção 2 vezes Vzinho V1 menos V1 menos V1 menos ao quadrado sobre 2 menos V1 vezes esse Vzinho lembrando a vocês todos antes que se confundam entre os V's né que esse Vzinho aqui ó representa justamente volume específico então volume específico a gente pode inclusive já substituir aqui volume volume específico é 1 sobre rho do fluido certo colocar dessa maneira para ninguém achar que isso aqui é velocidade e fazer uma substituição errada então a nossa equação da conservação de energia ficou desta maneira ah professor e agora o que que eu faço como é que eu calculo isso daqui né qual é o próximo passo verificar as informações que a gente tem e o que que a gente não tem tá na seção 1 a gente sabe qual que é a pressão vou colocando em negrito que a gente já sabe certo na seção 2 a gente também já sabe qual que é a pressão na seção 1 a gente não sabe qual que é a velocidade nem da seção 1 nem da seção 2 mas vocês concordam comigo que é fácil de eu descobrir isso porque ele já me dá a informação da vazão volumétrica aqui então vazão volumétrica é velocidade escalar área ver escalar área então eu já posso né de posse das informações dos diâmetros da seção 1 e 2 saber quem é V1 e V2 A outra informação que ele diz aqui ó é que existe um aumento da energia interna específica associada com o aumento da temperatura esse aumento da energia interna pessoal é justamente essa diferença aqui entre os valores de entrada e saída da energia interna então a gente já tem praticamente tudo que a gente precisa para calcular essa taxa de realização de trabalho ou seja essa potência necessária para acionamento dessa bomba a nossa hora está acabando já são 12h40 na verdade já passou eu não vou terminar então essa questão agora mas na aula que vem eu retomo ela com vocês tá certo? eu estava perdendo totalmente a noção do tempo eu já ia emendar aqui até a gata pois valeu então pessoal tenha um bom dia a gente se encontra na quinta-feira viu? boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde